Bom dia, tio Chico, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Lindão? Direto para o pior canal do YouTube Um beijo, Lindão Muito obrigado Eu queria manifestar uma alegria hoje Muito singela A gente sabe que aqui no Brasil Tem essas duas marcas aí Que enchem a cabeça do povo De mentira Com preços absurdos E eu tava voltando do trabalho E eu vi hoje Um motofretista, um motoboy Como a gente chama aqui em Campinas Fazendo entrega de Dominar 160 Foi a primeira vez que eu vi isso E eu sei que não significa Muita coisa, mas Perto da lavagem cerebral Que essa, principalmente a Honda Fez ao longo do tempo Principalmente nas pessoas Mais simples, que não buscam a informação E que acreditam Em tudo que escutam, e eu não tô falando Isso com nenhum preconceito Você aí como uma pessoa do mercado Você sabe que é assim que funciona E hoje eu vi um cara Um jovem, né? Um cara em cima de uma Dominar Então De repente Talvez se essa marca trabalhar bem Eu acho que ela pode conseguir Muita coisa, cara Porque A moto entrega, né? Esteticamente Esteticamente ela não me atrai Eu prefiro a da Honda A concorrente da Honda Esteticamente falando Mas ela entrega mais, né? Então eu fiquei muito feliz De ver essa cena hoje no trânsito Achei muito legal Então eu só queria compartilhar E contigo Quem sabe a gente vai mudar, né? Um grande beijo Com certeza E faço parte dos inscritos Do pior canal do YouTube Um beijo, Christian Gostei de ouvir esse seu comentário É uma coisa que eu torço muito também Ainda Eu particularmente ainda não recomendo Para os profissionais das duas rodas Ou seja, quem trabalha com Motofrete Aplicativo Delivery Eu, Francisco Ainda não indico A utilização da Dominar 160 Como moto Para trabalhar Por uma questão De entender Que a Abadiade Ainda não oferece Peças A pronta entrega Para estes profissionais Não é uma questão Da qualidade da moto em si Mas é uma Responsabilidade Que eu tenho De ainda não indicar Essas motos E vocês percebem Que eu não indico Para trabalho E muitos me perguntam Poxa, mas por que Você indica as motos Mas não indica Para trabalhar É exatamente porque Quem trabalha Com aplicativo Com motofrete Delivery Não pode ficar empenhado Não pode ficar parado E infelizmente No momento A Abadiade Não tem Logística Muito menos Peças A pronta entrega Muito menos Um centro Um centro De distribuição Para poder Ter essas peças E poder distribuir De forma rápida E eficiente Aqui no Brasil Isso é um ponto Deficiente Da Abadiade Ela precisa mudar Porque se ela Quer avançar Se ela está com vontade De voltar a fábrica Tem que ter Centro de distribuição De peças Tem que ter peça Imobilizada aqui Para poder Ter rápido Para as pessoas Se eles querem avançar Se eles têm Uma moto 160 E querem avançar Eles precisam Ter peça Em disponibilidade Eu vou citar um exemplo A própria Raul Ju Eu vi O centro De distribuição Deles Eles têm peças A JTZ Tem peça Não somente Peças No centro De distribuição No sudeste Mas também Lá na zona Franca de Manaus Então eles têm E quando a gente Fala em peça Imobilizada É dinheiro parado Gente É peça lá Em estoque Eu vi Ninguém me contou Eu fui lá e vi Eles me mostraram Inclusive eles foram Bastante honestos Aceitando uma proposta Que eu fiz Aí eles Poxa O que vocês acham De mostrar O centro de distribuição De vocês Na hora eles toparam E abriram o centro De distribuição Para poder filmar Eu decidi Não mostrar tudo Por uma questão De segurança Porque eu vi Eu fui lá nos galpões Eu vi tudo E eu decidi Não mostrar tudo Então eu peguei Um take só Mostrei lá O pessoal da JTZ Mostrei um take lá Com uma parte Do Uma parte Pequena Do centro de distribuição Com muita peça Para todos os modelos Que eles têm Não somente Repito Não somente no sudeste Como lá também Na zona franca de Manaus Porque eles montam As motos lá Então é muito dinheiro Então eu espero Que a Bajaj Ela faça Assim como a A Honda tem A Yamaha tem A JTZ tem Eles também Tenham peças Para Para pronta entrega E num curto espaço De tempo Porque se eles querem Avançar nesse segmento De moto para trabalho Moto para galera Que está aí No trampo Diário No motofrete Essas pessoas Não podem ficar paradas Não podem ficar esperando Dois meses peça Sequer Dois dias É um dia Precisa de Pronta entrega Quem está trabalhando Não pode parar Então Por isso que eu não Recomendo ainda Mas fico feliz Com esse seu relato Christian Exatamente porque A gente está vendo A mudança A mudança A visão do brasileiro É uma moto De 17 cavalos Com ABS Na roda dianteira E o cara está Trabalhando de forma Mais segura Como você falou A moto entrega mais Mas eu acho Que para a gente Começar A A indicar A Bajaj Ela precisa Investir Em peças De reposição Em curto espaço De tempo Peça com centro De distribuição Mais rápido Possível Para que esses Profissionais Se sintam mais Confiantes Em comprar Essas motos A partir do momento Que a Bajaj Começar A ter essas peças E não estou falando Peça Peça Boba Não Estou falando Peça complexa Também Porque moto De trabalhador Quebra Quebra tudo Quebra peça complexa E peça simples Não estou falando Só de pastilha de freio Essas coisas Filtro de ar Filtro de óleo Não Estou falando De peças complexas E eles tem que investir Muito nessas peças complexas Da linha 160 e 200 Porque são duas motos Que dá para trabalhar Mas enquanto a gente Não observar Esse empenho Da Bajaj Eu não estou falando Com a crítica A Bajaj Não Porque eles estão Começando agora A operação Mas como É uma crítica Construtiva Enquanto eles Não investirem Nisso Eu não vou indicar Por enquanto A linha dominar Para trabalho Mas eu acredito Que em pouco tempo Ou seja Sei lá Nos próximos 24 meses Eu já comece A indicar Essas motos Para o trabalho Eu não estou falando Ainda não Eu vou indicar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto